E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Ótica Iris e da Ótica Madri e eu quero apresentar pra vocês aqui hoje uns modelinhos lançamentos da More My, tá? Faz tempo que não chegava nada de novo da More My, mas agora, até que enfim, chegou o More My é que a gente tava mais focado em Oakley, né? Mas a gente vai dar mais uma moral aí pra More My esse ano aí, vamos voltar com força aí nas armações da More My que já fizeram tanto sucesso, né? E eu andei vendo a coleção nova, tem bastante coisa legal. Então, por enquanto, tá? Vai chegando aos poucos, então por enquanto eu vou mostrar aqui os modelinhos mais básicos, ó, esse daqui é o More My Agra, tem várias cores, eu tô aqui com o preto fosco, molinhas nas hastes, modelo redondo, casual, pro dia a dia, tá? Pessoal, super leve, material já da, material grilamide, né? Consagrado da More My, ele encaixa muito bem, fica bem gostoso, bem confortável. Aí tem outras cores, tá? Dá pra ajustar certinho aqui atrás da orelha, um modelo aí bacana, lançado agora pela More My, pessoal. Beleza? É o More My Agra. Ó, bem bacana. Um outro modelinho aqui esportivo, também tem várias cores, mas eu pego o preto fosco pra fazer a demonstração pra vocês aqui. É o More My Estocolmo. Esse daqui já tem uma pegada mais esportiva, galera, ó. Uma pegada mais esportiva. Tem um desenho aqui em cima, aqui, tá? Curva base 6, tá? Não é tão curvado assim, dá pra fazer lentes multifocais, dá pra colocar uma lente aí pra miopia. Galera, se você tiver alguma dúvida aí sobre lente, alguma indicação, pode perguntar aí no campo de mensagens, tá? A gente vai responder certinho pra vocês, vai dar alguma opinião, dependendo do seu grau, tá? Pode mandar receita pro nosso WhatsApp, sem problema, que eu vou dar uma orientação. A gente tem muitos anos já de ótica, a gente dá uma orientação bacana aí pra nossos clientes aí, pra... Tem gente que não se adapta com... Não adianta uma pessoa que usa aí menos 5 de miopia querer uma armação curvada, né? Menos 6, menos 8 de miopia. Então, pessoal, mas manda a fotinha da receita, eu vou deixar os links, eu vou deixar o contato do WhatsApp, beleza? Ó, então ele pega bem aqui no rosto, fecha bem, ó. Pra você que anda de moto, pra você andar de bike, fica bem legal, dá pra colocar o capacete. Ele fecha atrás da cabeça aqui, ó, fica bem bacana. Eu curti esse modelo, é o modelo que eu tô pensando em fazer pra andar de bicicleta. Beleza, pessoal, olha. Daí tem outras cores, tá? Bem, ó, você nem sente que tá de óculos. Apesar de ser um pouquinho mais grossa, que é as bordas, né? Você nem sente que tá de óculos. Tem aqui um furinho aqui no final da haste, pra você passar um cordãozinho de segurança, tá? Ó. Beleza? Esse é o Estocolmo. Vamos pegar o outro aqui pra você, pessoal. Que é esse daqui. Ó o tamanzinho da caixa, ó. Olha só. Isso aqui é uma armação de grau. Vem um chaveirinho aqui, ó. Eu esqueci o nome disso aqui, acho que é mosquetão, né? Um mini mosquetão aqui, de brinde aqui, ó. Chaveirinho, bacana, viu, pessoal? Bacana. Não ocupa espaço nenhum, tá? É uma armação. Chama Mormai Origami. Também peguei o preto fosco aqui, tá, galera? Pra vocês. Tem outras opções de cores bem bonitas. Ó. Olha que legal, ó, pessoal. Ó. Ó. Pronto. Ele dobra... Tudo quanto é jeito. Parece aquele modelo da Ray-Ban, né? Solar. Entendeu? A Mormai lançou agora. E é um modelo bonito, pessoal. Um modelo legal, viu? Ó. Bacana, viu? Eu curti esse modelo aqui. Eu imagino que vai fazer bastante sucesso. A Mormai, acho que acertou. Um modelo diferente. Uma pegada diferente. Fica bem... Bem discretinho aí pra você guardar, pra você levar pra viagem, ó. Né? E, pessoal, lembrando que a Mormai, né? Manda sempre um certificadinho de garantia. Uma flanela muito top. Que eu curto bastante. Tudo bem certinho, tá, pessoal? Ó. Esse aqui é o Origami. Vou estar postando também os links. Tá? As outras vêm um estojinho normal. É um estojo bem bonito, hein? Mormai tá caprichando, né, cara? Sabe que a concorrência... A concorrência tá aí, né? Então... HB, a Oakley... Esse cara tá se virando, ó. Mudaram a cor da caixinha. Tá? Tá uma caixinha agora no preto e branco. Então, pessoal, no decorrer aí dos... Mais pra frente aí. Eu vou ver se eu faço bastante vídeo esse ano. Eu vou trazer sempre novidades. Já tá chegando mais da Mormai. Mais uns lançamentos. Uns modelos tamanhos grandes. Vou colocar lá no nosso site. O nosso site tá com frete grátis pra todo o Brasil, galera. Lembrando que... Essas armações aqui, sempre... Tudo com nota fiscal. Tudo com garantia. Assistência do fabricante. Então, beleza, pessoal? Hoje foi três lançamentos pra vocês. Muito obrigado. Fica com Deus. Tudo de bom. Tchau!